Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando para vocês a como atualizar o seu Huawei Nova 11 Para atualizar você vai entrar no ícone configurar, vai descer para baixo até sistema e atualização Aqui você entra na opção de atualização de software, clica aqui, vai começar a fazer uma pesquisa Se tiver alguma atualização disponível vai aparecer aqui embaixo para baixar, vou clicar em verificar atualização O software está atualizado, se tivesse alguma atualização ia aparecer aqui para fazer o download Daí você clica ali, vai baixar a primeira atualização, depois você clica em instalar Lembrando que antes de clicar em instalar é recomendável o celular ter pelo menos 30% de bateria Então esse é o processo oficial de atualização, se não te serviu, lembrando que esse celular conforme fica mais velho ele para de chegar a atualização Outra coisa, mas isso aí já é depois de 5, 6 anos aí mais ou menos para ele parar de chegar a atualização, tá? Lembrando que atualizações elas também demoram às vezes para chegar por regiões Se não te chegou a atualização que você está procurando, espera um pouquinho mais aí E esse é o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo